Bem, essa semana é uma semana muito triste para a humanidade, que quando vocês devem estar acompanhando, foi feito o anúncio pela Coreia do Norte de um teste bem sucedido com uma bomba de hidrogênio. Se esse anúncio for confirmado, isso significa que a Coreia hoje teria a arma mais poderosa do planeta. Claro que essa confirmação ainda vai depender de fontes independentes e isso provavelmente leva de duas a mais semanas. É interessante ver um pouco a retrospectiva. O primeiro teste da bomba de hidrogênio foi feito pelos Estados Unidos, que foi em 28 de fevereiro de 54, que é esse teste que a gente chama Castelo Bravo, onde é feita a primeira explosão de hidrogênio. A bomba de hidrogênio, para vocês terem uma ideia, foi uma invenção de um físico chamado Edward Teller, que fez esse desenvolvimento, que é a bomba fusão. Aqui nesse gráfico vocês podem ver como é que é o processo, quer dizer, como é que é feita. Então, basicamente se funde aqui o hidrogênio com essa projeção de nêutrons, você faz a fusão e a partir dessa fusão que você tem a produção da energia, conforme vocês estão vendo aqui na figura, ao contrário da fissão nuclear, que é quando você faz a quebra, por exemplo, de um átomo de urânio, e a partir da quebra, que a gente chama de processo de fissão. Esse teste de Castelo Bravo, ele era cerca de mil vezes mais potente que a bomba que foi lançada sob Hiroshima. As consequências, inclusive, desse teste feito pelos Estados Unidos, causou certamente a mais significativa contaminação radiológica causada pelos Estados Unidos, já que esses resíduos foram espalhados pelo mundo. No caso, agora, desse teste que foi feito pela Coreia do Norte, houve ainda, em 1961, o governo soviético também fez a detonação de uma bomba de hidrogênio, que isso foi em 1961, e essa bomba tinha 3 mil vezes mais poderosa que a lançada sob Hiroshima em agosto de 1945. A nossa esperança é que, efetivamente, a partir desses testes, se confirme que esse anúncio não é correto, que isso não aconteceu, porque se isso realmente for confirmado, que isso está na mão de uma pessoa completamente descontrolada, e isso pode trazer consequências para o mundo inteiro.